Você quer ganhar essa Flipknife Damascus Steel Zica do Pântano? Chavosa, mas a Braba tá tendo de graça, meu amigo. Muito simples, senta que eu te explico, ó. Mas antes, apresento-vos o site Insani.g, o melhor e maior site de crash no CS, mano. Quer que comprove? Ao vivo, vou botar aqui, ó, 40 dólares e apostar que vai crashar em duas vezes, tá ligado? O valor que você aposta, multiplica pelo valor que você acha que vai crashar. Tem nego corajoso que bota 10, 20x aqui, mas às vezes ganha, mas eu prefiro ir safe, tá ligado? E olha lá, ó, seu pai não lançou a barba, esquina e quarentão virou faca de 80 conto, mano. Easy Profit. Pra sacar é muito simples, mano, ó. Clica no teu perfil, coloca o link de troca, aperta pra retirar e é só esperar os 5 minutos até chegar o teu novo item, tá ligado? Mas enquanto não chega, mano, vou lançar mais uma Braba pra nós aqui, ó. Nossa, lá, parceira, acabou de quebrar no 10 o bagulho. Mas eu vou ir mais secha ainda agora, mano. Vou botar essa faca de 80 aqui e apostar que crasha em 1.5. Ou seja, eu vou ganhar metade do valor dela se der boa, tá ligado? E não é que deu boa, cara? E se liga só, mano, meio esquisito. E aí tenta virou uma esquina de 120 e doll. Já vou lançar lá com aquela sacada, né, meu parceiro? Agora é só esperar os 5 minutinhos aí, ó. Trader na mão, só aceitar as Dive e ser feliz, tá ligado? E, mano, pra você participar do sorteio é muito simples. Você só vai ter que tirar duas prints pra encher um formulário que tá na descrição, tá ligado? Pelo link na descrição do site insere.gg, você vai ativar o meu código promocional. Quando você clicar em recarga de saldo, meu cupom vai ficar ali embaixo ativado. Então você vai tirar uma print dessa tela. E essa é a primeira print que você precisa pôr no formulário pra participar do sorteio. A segunda é uma print do seu inventário no lado esquerdo. Contendo alguns itens, pode ser de qualquer valor. E, mano, formulário na descrição, preenche, sorteio sai daqui 5 dias. Então muitas poucas pessoas vão participar e a chance de você ganhar é muito alta. Boa sorte, cachorro. Salve, salve, rapaziada. Mano, hoje o negócio é o seguinte, tio. Tamo aqui pra mais um vídeo brabo daquele modelo, rapaziada, de como, ó. Hoje vai estar aqui no Gameplay, mano. Na Mirage, tá entendendo? Onde eu vou me obrigar. Olha lá o cara falando de mim aqui, ó. Se tiver contra nós, eu vou adorar dar uma balinha nele. Ó os caras no chat aqui, rapaziada. FKS, FKS, FKS aí. FKS, fodeu. Nem foda. Perdemos. Me mama. Cara, tamo contra inscritos. Os caras já frágam. Com nós de longe, mano. Eu vou falar com a vozinha de Luiz Felipe aqui, mano. Pra ver se os caras... É, eles tão falam como se fosse do nosso time, mano. Ó, os caras não sabem. Eu não vou falar no chat, rapaziada. Vou jogar calado, tá ligado? Não vou nem responder os inimigos, ó. Já peço perdão aí pra quem tava jogando contra mim aqui, mano. Por dar uma despalma. Nossa, mas aí já... Os caras já mandem me botar fé, que é uma pinadeira. Que vai ficar, é o cara. E o cara tá me zoando, mano. Já vai, FKS. Quer outra, FKS. Ah, não, mano. Tô sendo zoado aqui pelos inimigos agora. Agora eu vou puxar minhas iguais usando, eu vou arrancar um chifre dele, mano. Mano, quem tem no grupo do FKS é o From On. Só isso, mano. Do nosso time. Nossa, cara. Eu não vou falar nada, mano. Nem vou dar voz, tá ligado? Nossa, mas os caras tão... Tão forte, hein. Trabal foi tudo aqui, mano. Tome, então. Ai, filho, não pôde ir. Tomou. Tomou também, filho. Ai, tem que respeitar, né, pai? Quem vai ficar aí? Ai, ai, ai. Ele tem um grupo do FKS, não. As caras já me descobriam se marcar, hein, mano. Pega leve, FKS. É ele que matou geral aí, ó. Achei. Por lá, por isso que é o Pedrinho, velho. Ai, ai, tomei no cu. Tentei flechar aquela gostorzinha. De fé, o Pedrinho, não tinha visto o chat ainda. Mentir pros caras, pros inimigos. Lá que eu quero o Pedrinho jogando, velho. Pedrinho, sei lá, e dar as balas boas, eu não sei. Tô 5 barra 3. Tô jogando de igual pra igual com os caras, tá ligado? Nossa, olha os caras, mano. As balas que tá dando rolando pra você, velho. Que nego, tá vindo fora do outro lado. Smocando lá. Nossa, aí eu já fui pro saco pular o de Caio-Oringa, mano. Olha os caras, embalando, não é FKS não, bebê. Pedrinho. Se for FKS, tá com o microfone todo estourado. Oi? Se for FKS, se for FKS, tá com o microfone todo estourado. Dropa aí, azul. Não é ele não, caralho. Não é ele não, não é ele não. Olha os caras. Dropa azul. Fala contra a voz. Eu tô com o microfone da webcam do PC, rapaziada, tá ligado? Então como? Os caras nem sabem o que é eu. Falaram daqui que não era. Me reembalhei que era o Pedrinho. Acho que os caras lá tá acreditando que o Pedrinho tá certo para a 7, tá sofrendo. Vai tomar no cu pra marcar minha volta, vagabundo. Vai ser 4x no meio, mano. Olha o cara vindo. Vai vir do inferno. Deixa comigo, deixa comigo então. Nice, irreversível. Tentar mais uma vez que você abre aqui, mano. Se nada constar no tiro, eu vou abandonar. Tá adicionado com a conta principal, que é o dono do grupo, os dois. Não é não. Não é não, não é não. É, tá adicionado as duas contas com o principal, no grupo. Ah, meu Deus do céu. Então me fala aí, você comeu a Amy White ou FKS? Não é? Você comeu a Amy White? Sabe que tá uma uva, ó. Ah, mas lá. Ela dá para os outros, caralho. Seria o FKS com o comedor de casada. O cara me comeu, mano, na barra curta. Esse bicho é comedor de casada. Você que não tá sabendo. Sua mãe mandou um oi pra ele. Que isso? Cadê a gente pertencer? O FKS, o que aconteceu? Você caiu do global pra jogar com o Snoopy? É o Pedrinho, mano. Olha ele! Ah, agora pela voz já entrou, entrou, entrou. E aí, comeu ou não comeu, Amy White? Mulher casada, parceira. Olha lá ele! É, rapaziada, tá feio, mano. 8x2 pros caras. Eu não tô conseguindo jogar, mano. Vai ter que ser um comeback de terra, hein, pai. Só um CDC respeitoso. Aí, ó, mano. Os tiros não tá pegando. Não sei o que tá acontecendo. O caminho mesmo tá puxando. Tô muito ruim hoje, mano. Ah, vagabundo. Então, você já toma. Ah, meu Deus do céu. Tome, então, vagabundo. Nem fez barulho aqui. Fala dele. Fala dele. Tome, então, caralho. Aqui, agora, esses caras vão pegar a fúria, parceiro. Como irritei. Eu não vou perder pros caras, não. O cara, esse que tá jogando, é o Pedrinho. O cara, não. Eu fiquei, se tá jogando, é o Pedrinho. O Pedrinho puxa muita faca. Fica muito desesperado. Treme, é mira e tudo. O Pedrinho joga, eu falo. Ô, louco. Mas, onde tá o PC? Tá dentro do banheiro? Tá dentro do banheiro. O Roger do Webcar é desgraçado, é ruim. Deve tá fazendo vídeo. Jogando dentro do banheiro, cagando. Menos 40. O cu dele, mano. Quase morri pro cara, né? Desgraçado. Ele era o Lão Caio Ringo. O bichão é forte. Matou o Otaziz já. Jogando pelado no banheiro, cagando. Aí, ó, valei. Tem meio, tem meio. Agora, fodeu. Aí, ó. Me matou cego. Matou cego, esse demônio. Último round do Ralf, rapaziada. Vamos, de vez, nós puxamos mais um highlight, né, mano? Que, meu Deus do céu, que jogo ridículo, mano. Já foi melhor, e se fica esse... Vai passar no inferno, vagabundo. Mentira, velho. Mentira, velho. Menos 82, mano. Na Tets. Morreu. Matou. Matou cego. Matou cego. Matou cego. Aí mesmo, aí mesmo, aí fica. É tudo nosso. Ah, esse Vitor Guedes caga muita bala, velho. Solado, molecão. Solado, bala tensa. Você foi engolido, bala tensa. Ai, molecão. Vamos, rapaziada. Que terra é nossa agora. Ó, o Laranjo vai fechar ele. Puxou a caverna, puxou a caverna. Ah, Tazana, até as cartas, Tazana. Ah, sabia que você tá ex. Acho que você vai fugir, rapaz. Se engana quem, molecão? Vamos, time. Vou tentar abrir uma caverna envenenada aqui, rapaziada. Se não é tomar 11, fodeu. Mas a tentativa é o que vale. Pode tomar aqui umas 3 molotov no pé, né, mano? Mas eu vou ir. Ah, e o Kaioringa de novo. Vou colocar a mão na cara, Kaioringa. Ah, você fez tudo isso comigo, cara. Liga. Vídeo, FK. Pedrinho na cara, mandei logo o papa. Você vai comprar. É. Boa. Tengo. 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 Tengo e caixa de fogo esquerda. Mercado lá. Buraco do mercado, buraco do mercado. Tem um, tem um, tem um, tem um. Rasgado o buraco do mercado. Toma no cu, rapaz. Que nós é sorrateiro, nós é rato, tá ligado, parceiro? Marotados. O cara me varar aqui, ó. Pedrinho tá buscando o game, hein. Vamos já, 9 já. Vamos lá, com o que nós vem, 28 barra 12. Aí, ó, o bala tensa, amigitado, um arotado, mano. É um Lázaro mesmo. Tem mais um, liga. Mel, mel. Ah, o cara tá cozinha, mano. Vamos, 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 vamos acelerar aqui, ó. O outro tá gostando, você tem. Mercado, 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 você matou. Último é mercado. Quando eu acelero, eu passo, mano. Vou plantar, filho, vou plantar, filho, que eu ganho mais, ó. Dá-lhe, caralho, 12 e 10, vamos. Boa, tem a cara, então, vai lá. Vou plantar, que você for, ó. Ai! Tem mercado, tem mercado. Tô terminando ele. Olha qual essa laranja, só. Tome, então, portinha. Tome, cara. Lindo round. Aí, o time jogou o que sabe, né, mano? Não ia fazer nada. Vou entrar, ó. Só tem um caverna. Pode ter um palácio. Terminal, B. Dentro da janela, tá na frente. Foi pra esquerda agora. Cara do diabo, mano. Vem aqui, seu demônio. Sai, seu capeta. Não morre, mano. O bala tensa, ladalenta. Nossa, aí que se folheu, hein, Zavinha. Morre. Ai. Salvei. Salvei, hein. Salvei, hein. Levo anos pra você. Chegou o Pedrinho, rapaziada. 13x13, caralho. Ela é meu. Ela é meu aqui. Oh, moço. Quer uma banga aí pra ele, menino? Banga uma. Ok. Tem que estar de ângulo. Oxi. É, mano. Entendi isso aqui. O cara parece... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... De... 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 Eu vou matar. Tira e morri em um segundo. 14x13, o Pedrinho vai fazer a boa aqui na Cavernosa agora, ó. Liga a Miada. Primeiro... 70x. 60x. Boa. Eu já fodeu. 14x14, rapaziada. O bala, forte o cara, hein. Tive um delay mental ali pra tirar também, que vai tomar no cu. 14x14, forcemos até a mãe. A Wint Totalis. Vamos ver o que vai dar essa porra. Nossa, estão acertando Ah, default eu vou e parei Tá nalê, tá nalê Nice, caralho, joga safe, 3x2 Entrega, não, não se mata Fala pro cara não se matar O que ele faz Aí, ó, esse cara jogando Aí, ó Meu Deus do céu Eu dei um flick à toa Se tivesse mais bala eu tinha matado o CCT Bota a mira Nem empate, devia ter ido na Glock na primeira bala Que eu dei ali, velho Não vou perder ainda, cara Mata o 40 e perco, não é possível Empata, eu vou Ó, o outro tinha 3x7 O cara tinha 3x7, ela lançou logo um scout Eu comprei errado Pra mim tinha scout, então Pega, pega, pega a minha, Ando Boa, não, então Segura, segura aí, segura, não se mata, não se mata Vou tentar pegar o op do cara na janela Segura, 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 segura Ah, guarda, não é um cara me viu fora, chefe Bota aí Toma Não morre esse diabo, cara. Vai ficar dentro da smoke, retardado. Perdi. Acabou o tempo. Perdi esse diabo. Não, não é bom o jogo. Perdi o QFK, esses dois dias já tá ganho. Ojo, cara, eu tava quase upando já, meu xerife, mano. GG, sai hoje. Valeu, rapaziada, é bom o jogo. Valeu, valeu, valeu. Vou pegar o perfil dos capimacinac, né? Esqueci já. Nossa, mano, que frustração, cara. Fuga com a cruzada, mata o 41 e perco, mano. Não mereço, meu irmão. Esse caralho, esse demônio do ICL não morre, cara. Mulher, que desgraçado, mano. Rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Infelizmente perdimos. Pedrinho tentou, fez 41 kills. Nada constou pra ele, né, mano? Não é o que faça, parceiro, mas como, ó. Gameplay de um grande estilo, jogo bom, jogo da hora. Mano, se você curtiu o vídeo, ó. Deixa muito like aí, tá certo? Comenta, se inscreva no canal que eu tiver inscrito. Dá like no vídeo que não deu. Eu vou indo nessa, mano. Falou. Outro Air No Não é enough com a little pig